Vida da ressurreição Vamos ouvir com bastante atenção e acolhê-la para nos fortalecermos como família de Jesus formada por todos os que fazem a vontade divina Leitura do livro do Gênero Depois que o homem comeu da fruta da árvore o Senhor Deus chamou a pão dizendo Onde estás? E ele respondeu Ouvi tua voz no jardim e fiquei com medo porque estava nu e me escondi Disse-lhe o Senhor Deus E quem te disse que estavas nu? Então comeste da árvore da árvore de cujo fruto te proibir comer? Adão disse A mulher que tu me deste por companheira foi ela que me deu do fruto da árvore e eu comi Disse o Senhor Deus à mulher Por que fizeste isso? E a mulher respondeu A serpente enganou-me e eu comi Então o Senhor Deus disse à serpente Por que fizeste isso? Será maldita entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens rastegiará sobre o ventre e comerá pão todos os dias da tua vida E o Senhor Deus Obrigado.